Música Olá, bom dia! Fala a Sarah da Bravo. Em que posso ajudá-lo? Olá, bom dia! Fala a Bravo, meu nome é Igari. Como posso te ajudar? Olá, meu nome é Bravo, a rafaela da parede. Como posso te ajudar? Olá, bom dia! Eu sou a Eliana de Bravo, que pode ajudá-lo. Olá, bom dia! Isso é Elisabet de Bravo. Como posso te ajudar? Olá, bom dia! Isso é Ruth falando de Bravo. Como posso te ajudar? Em meu mercado, especialmente na Rússia e na Ucrânia, o mais importante é ensinar o cliente com nossa inspiração. O que é o mercado brasileiro? No mercado brasileiro, acho que o mais importante é fazer os clientes sentir que estamos sempre ao seu lado, e que sempre temos uma solução e algo novo para os seus projetos. O que os clientes alemão esperam de nós é a nossa honestidade, o profissionalismo e a transparência. O que é o mercado brasileiro? Em os mercados brasileiros, nós somos os clientes de Zardomim, com a nossa originalidade, e eu acho que é por isso eles se amam em amor com a gente. O que é o mercado brasileiro? O que é o mercado brasileiro? O que é o mercado brasileiro? 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 Hoje, nós recebemos cerca de 300 novas 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 no nosso site, social network, telefone e o Bravo Sales Team strive para tomar cada oportunidade e transformar isso em uma amizadeira. Durante o ano, nós temos o sorte de nos encontrar nossos clientes face-to-face no férias que nós fazemos na América, na Europa, na Ásia. Ou seja, quando nós estamos indo para a nossa própria casa, nós gostamos de se sentir e conversar sobre nossos negócios. Esse é o melhor sentimento que nós possamos ter com nossos clientes. Nós prometemos continuar trabalhando para manter o conflito que nossos clientes têm em nós e para reachar você que ainda não nos conhecem. Legenda Adriana Zanotto